O MAMP é o nosso superior, primeiro índio, primeiro Yanomami que criou de corpo e sangue. Então, sangue vale para tudo. Se nós tivéssemos uma ideia detalhada da variabilidade genética de todas as populações do mundo, isso nos daria a chance de desvendar, vamos dizer assim, os últimos 100, 120 mil anos de evolução humana. Ele mentiu para fazer uma cia um pouco, para tirar sangue, e é isso que fizeram. Tirou sangue, colocaram em um vidro. Somente mais caminha para o que é, só mais caminha. Caminha para o fuxia, vai a inha para a cor, na inha para a cor. Aqui, esse húrumuí, olha, o anotai, o anabuó não está ali. Não é como... Que não somente extraíram o material genético Yanomami, quanto estão reduplicando ele em uma quantia infinita, para distribuir a quem for interessado por fazer pesquisas. Eu acredito que, nesse caso, o que deveria ser feito, o correto, é realmente devolver essas amostras de sangue. Porque, inclusive, o Yanomami, depois de mortos, eles não admitem que se conserve alguma coisa de um defunto. Você fica entre duas situações muito complexas. A ética diante do Yanomami e a ética diante da humanidade como um todo. O homem branco, eles pensam muito diferente, só para ficar, estudar. Nós, sangue, pertence para mim, pertence para o meu povo e devolver aonde saiu nosso sangue. Então, pelo rio.